E aí pessoal do Guia Metrô, estamos aqui na primeira edição do programa Passa a Bola. Hoje com um convidado super especial, o Patrão, ele que diz que é o melhor contador de piadas em São Paulo. Vamos ver? Estamos aqui no nosso sofá com ele. Você sabe que você falou de sofá, posso contar uma rapidinha? Pode, pode. Então, final de julho eu tinha um sofá na casa dele bonito e tal. Aí eu não sei se ele conseguiu, ele estava bravo, bravo queria ir em filina lá. Esse cara é bravo, bravo mesmo. Aí eu perguntei pra ele, pô, por que você está bravo assim, né? Ele falou, ah, pô, eu peguei um melhor amigo meu no sofá com a minha mulher, pô. Você matou ele, né? Não, vendeu o sofá, pô. Começando a entrevista, mas eu te notificando que São Paulo está 35 graus hoje. Quente, mais quente, né Patrão? Dá vontade de entrar numa piscina e ficar com a cabeça pra fora igual um jacaré. Peraí, eu vou contar um jacaré. O cara tinha um jacaré na casa dele, que fazia chupetinho. Aí ele levou o português lá pra ver, certo? Aí o jacarézinho, pegava um pau na mão com o jacarézinho, mordei ele, batia o jacaré, puxava o carro, sabe? Outra vez, batia o jacaré, puxava o carro. Aí ele falou o português, não que tu deixasse meitar, não sei se eu vou aguentar pra um lado. Aí galera, voltando à entrevista, como estava dizendo o patrão, 35 graus da capital paulista, o paulistão já está trocando guarda-roupa. Eu queria saber... Guarda-roupa? Eu vou contar aqui a vocês de guarda-roupa. Pode? Pode. Então é o seguinte, guarda-roupa, a mulher tem um guarda-roupa, quando o trem passava, a guarda-roupa abria a porta. Aí ela chamou um rapaz lá pra, né, pra poder consertar. Pra consertar, ele tinha que entrar dentro da roupa, pra ver como é que abre, né, quando o trem passa. Aí o cara entrou dentro da roupa, ficou lá. De repente, chegou o marido dela, foi pegar a camisa, né, pra poder trocar, viu o cara lá dentro? Aí o cara falou o prêmio. Se eu falar pro senhor, eu tô aqui estudando o trem passando, eu não acredito. Eu vou tentar continuar essa entrevista, né? Eu só quero fazer uma pergunta pro patrão, que até eu tô curioso aqui. Por que você cultiva esse bigode? Qualquer motivo? E por que você cultiva esse cadeca? Falando em cadeca, eu te contava pra você de cadeca, pode? Pode. Tava no campo de futebol, os caras lixam assim de futebol, lá embaixo tem o cadeca. Aí ele falou pra te dou cem reais, se for lá, dá um tapa na cabeça desse cadeca. O cara foi lá e deu, né? Ô Zé, por que Zé, caramba, pra não me chamar Zé? Que Zé, você tá louco, não sei o quê? Aí o cara foi embora. Aí deram duzentos, viu? Dá um tapa no mesmo cadeca. O cara desceu, né? O cara tava burro e foi lá, né, meu? Pá, ô, vai falar que você não é, Zé? Já falei que eu sou Zé, é bocado que ficou louco, meu. Fui lá pro arambado, lá ficou brudado, ó, o cara foi embora. Esse cara falou, agora dá um quinhentos, sei lá, dá um tapa no mesmo cadeca. Ele falou, e agora é fogo, né? Mas eu vou, né? Fazer o quê? Aí chegou lá e ele, ô, Zé, igual você tava no caralho pensando que era você. Vamos tentar retomar a entrevista? É... Patrão, por que patrão? Por que, papo? Você não conhece esse patrão, não? Não conhece esse patrão? Ninguém te falou, não? Pega aqui, você vai conhecendo. Não, acabou. Eu vou embora. Eu vou embora. O baixinho bravo, rapaz, que negócio é esse? Tá cara bravo. Por que que ele é bravo esse dia? Sabe por que ele é baixinho? Por que ele tá mais baixinho pra ir embora também, certo? Tem um cara que tava no banheiro, né? E um anãozinho assim, né? Urinando. E o Altão urinando assim. Aí o anãozinho piscava assim, né? Aí o Altão falou, ô, o que que você tem na vista? Tem um problema na vista? Ele não é um mijo, você fica espirrando e... Caralho! Produção do Passadora, muito obrigado pela oportunidade que eu tive aqui pra vocês me deram. Vem cá, barretro. Nós estamos fazendo uma brincadeira aqui. Isso aí. Muito obrigado. Eu queria agradecer a presença do patrão, tá? Muito obrigado pela sua alegria, pela sua descontração, tá? Por ser a pessoa que é. Muito obrigado. Quem é, já sou eu. Desculpe por tudo, eu tô bem só por metade, tá? Não tem jeito.